E aí eu passei para usar para voltar o brilho dela E aí e aí e aí e aí e aí e quanto mais você deixar demais vai limpar tá que eu vou limpar imediato só para você ver que o produto é eficiente tá puxa as manchas aí é com a sombrinha depois o pernurizante tampa as manchas pretas vai sair tudo ó porcelanato humm já tá até fenômeno se tem tem fez não acaso você limpa limpa a casa tá sujo destaca né queimou né tá vendo então a sorinha vai sair melhor tá porque eu tô fazendo só um teste só para ver se puxava a mancha é só aí que já puxava